Vai entrar dentro da área ali, sai um pouco de perna esquerda, faz um toque pelo meio, Zé Rafael, pegou o mal na bola e mandou pra fora. Como elemento surpresa, sem o Rafael Veiga aparecendo por ali, ó. Liberdade pro Flaco do lado esquerdo, cruzou, ninguém chegou na marcação e o Zé arrematou agora. Toma a camisa corintina, a camisa boa está no banco de reservas. Flaco tentou o chute de longe pra fora. Pra surpreender o Cássio tirando onda aqui, não. Aqui é experiência. Detalhes do jogo, o Flaco Lopes tentou de lado e o Cássio falou, aqui não, né, Tomás Rafa? É, até porque se a bola fosse no gol, o Cássio tava aí, ó. Tava tranquilo, faria a defesa sem tranquilidade nenhuma. Quis dizer, não, eu não tava tão adiantado assim pra você tentar. Mas no Palmeiras... Só um detalhe importante do Flaco Lopes, tá com moral com a Bel, no momento um lance muito forte. Muito forte envolvendo o Romero. Vamos ver a atitude do Rafael Claus. Cartão amarelo saindo pro Romero. Só um detalhe do Flaco Lopes. Tá com muita moral na comissão técnica. Ficou essa situação. Quem joga? Rony, Hendrik, Flaco Lopes. Em momento algum, o Abel não é... O jogador do Corinthians pendurado, olha o Palmeiras. Olha o Palmeiras chegando, o Hendrik fez a pinta. Duas, três, dentro da área. Veio o carrinho e manda pra fora o Gustavo Henrique. Voltou da seleção com tudo, Hendrik. Já jogou no meio de semana a condição do Bernardo. Três segundos também pra não perder tempo. E pronto, estávamos resolvidos. Aí falta a marcada do Yuri Alberto agora. Vai dar outro cartão aí. Vamos ver se ele vai aplicar pro Gustavo Gomes. O Yuri está sentindo o cartão e já começa a pendurar de cartão amarelo no início. Pois é. Em dez minutos, Romero e GG agora. Também o Gustavo Henrique. Olha o cruzamento. Ranieri tentou um toque pelo meio. E o Balmourinho... Na barra, a primeira alteração no derby desse Domingão. A gente está vendo de novo o lance no carrinho do Romero. Que ocasionou o cartão amarelo pra ele. O pé do Gustavo Gomes é atingido pelo Romero e depois trava ali na grama. E sentiu imediatamente ali o capitão do Palmeiras. E agora a alteração, né Felipe Nabarro? Repote ainda pro Corinthians. Fausto Vera, briga pela posse de bola. O Fausto está dizendo que está valendo tudo isso aí. O Corinthians vem no domínio e ele vai parar o jogo pra marcar a volta do jogador do Corinthians. Que estava em posição de impedimento, que era exatamente o Anjo Romero. É o detalhe do Danilo Ricardo e o Simão Maniz. Que é auxiliar FIFA também. E o Henrique aí, focalizado pra você aqui na tela do Paulistão Play. E aí é, Magi. Embora trabalhe bem. Olha lá. Olha que boa a bola do Henrique. Flaco, com liberdade, bateu pra fora! Na melhor chance do jogo, Flaco Lopes. O Henrique que veio pra armação ali pelo meio. E o Flaco que tá vivendo... Olha o Henrique como inteligente. Em meio a três zagueiros do Corinthians ali. O Flaco tentou tirar do goleiro. Dá espaço lá pro Wesley. Aí ele consegue sempre sair coisa legal. Leva na linha de fundo. Perna esquerda. Olha o cruzamento! Bem na cobertura ali o Naves. Pra tomar a bola ali, pra evitar o cruzamento. O Everton já tava passando pela... Chegando, mas o Gustavo Henrique tá ali já na cobertura do Tito Montes. O Garro, pra ser bem sincero, ele não mostrou nada de espetacular. Agora, é um jogador que pede bola o tempo todo. Contra a equipe do Santos, na estreia dele, é mais um bocado bom. Pro Henrique, hein? Mais um bocado bom. Cartão amarelo pro Henrique ali na da Barroa. Foi exatamente. Foi um lance aqui com o Fagner. Existe um braço. Sinceramente, eu tô na frente, mas eu não consigo ver o tamanho da força. O Richard Hills também. Entre que vai na força. Perna esquerda, bateu pro gol, ganha esse canteio. Vai como se fosse um tanque. Rolo com pressão pra cima ali do Gustavo Henrique. Ganha esse canteio pro Palmeiras. Vem Palmeiras de novo, Tomás. É, e mais uma vez, achei que os jogadores do Palmeiras foram mais decididos. Gássio sai do gol. A tentativa do Flaco Lopes ali pelo meio. Gigante corintiano. O Cássio Ramos acabou fazendo... Aí, na reposição rápida lá pro ataque. Ele pede desculpa, né? Acabou exagerando. Tocou pro Abel. O Abel que foi quem... Dando pra dar o apoio ali, o Rodrigo Garro. Deu certo pro Yuri. Boa parede. Vai bater pro gol. Exagerou. Olha de novo. Flaco dominando. Entrando dentro da área. Gustavo Henrique na marca 6 também. Ele bateu pro gol. Pra fora! Soltando a bomba de perna esquerda do Flaco Lopes. A bola acabou subindo no gol do goleiro do Cássio. Olha como veio o Henrique pra tomar mais uma. O Henrique tá sendo o desarma. Tá sendo a flecha. Tá sendo o arco. E o Flaco finalizando agora. Tomou isso. O Patureano pra cortar mais uma vez. Mandar pela bola. Deixou. Lateral já cobrado. Zé bateu pro gol. E o Cássio faz a defesa. Esperto demais o time do Palmeiras agora. No que o Félix Torres jogou pela linha lateral. Bateu rapidinho. E o Zé Garro. Três jogadores ali na marcação. O Klaus vai parar. E vai marcar falta. E ali. O enfrentamento. Romero e Murilo. Aí chega o Gustavo Henrique. Chega o Rodrigo Garro. O desnecessário tudo isso, né? A chegada do Gustavo Henrique. Olha o jogo, né? É. Chegando. Bom Romero no ataque. No cruzamento. Diuri bateu. A bola foi pra fora. Bola na entrada da área. Flaco tá pedindo por ali. Henrique dominou. Trouxe pro pé esquerdo. Bateu. É gol. Gol. Do Palmeiras. Henrique. A joia ao Viverde. Batendo firme pro fundo do gol de Cássio. E vem de novo com o Henrique na área. Flaco Lopes. Henrique. Cássio. Salvo o Corinthians. O Cássio. O Flaco Lopes estava na frente do Henrique. Quase atrapalhou. Ele não pegou do jeito. Tô pro Flaco na tabela. Lá do direito. Pra Marcos Rocha. Cortou. Perna esquerda bateu pro gol. Golaço. Gol. Gol. Do Palmeiras. Palmeiras. Marcos Rocha. Perna esquerda pra bater. Pra vencer o goleiro Cássio. O Palmeiras marca. Bola mais curta ali. Chegou pra fazer a cobertura. O Corinthians vem de novo. Olha a batida de fora. O Eberton. Faz a defesa no canto direito na melhor finalização do Coringão. Esse canteio já batido. Rapidinho. O garro. O levantamento. Tira de cabeça dentro. Quase 12 minutos. Tá marcada lá em cima de Angel Romero. Aí é sangue latino de um lado e de outro, né? Richard Rios. Fausto Vera. Angel Romero. Só o Mateuzinho que tá ali. No Mercosul brasileiro pra... Pra dar um toque ali pro meio. Já já alterações no Corinthians. Pedro Henrique vai fazer as suas... Meu Deus do céu. O time argentino não queria liberar. Isso teria que ser um pagamento efetivo. Se era só uma parcela. Agora já faz aí o seu... Quinto jogo. Trás quarto jogo com a camisa do Corinthians. E teve esse choque agora do garro com o Henrique. Os jovens jogadores ali no meio campo. Primeira repetição ali. A trava da chuteira contra a trava da chuteira. É, um acidente ali. Desandante. Olha a roubada de bola de novo do Palmeiras. Na frente pro Henrique. Liberdade. Bateu pra fora. Lançamento agora do Murilo. O Murilo que fez. A interceptação. A roubada de bola no meio campo. E assiste. Olha que lance que ele deixou. O Henrique. Traz pro pé esquerdo. Toma o cruzamento ali pra área. Mateuzinho. Falhou. Sobrou. Pro Piqueires. Bateu pro Goku. Disse. A bola vai pra fora. O Mateuzinho fez ali o momento de dar o bote. Só que olha como passou dele, olha. Olha como ele fluiu. 22 e 30. Outro cruzamento do Palmeiras. Velho. Toque de cabeça. É do artilheiro. Flaco Lopes. Gol do Palmeiras. É do cara. Tá vivendo um bom momento. Flaco Lopes de cabeça pra balançar. Rede do Corinthians de novo. O Palmeiras amplia a vantagem em Barueri. 23 minutos. E se emociona Flaco Lopes. Se emociona Flaco. Tá jogando um grande futebol com a camisa no Verdão. Cruzamento do lado esquerdo. O Palmeiras insistiu. E bota no fundo da rede de novo com o Flaco Lopes. Dois para o Palmeiras. Se na velocidade pelo lado esquerdo. Naves na marcação em cima dele. Pedro bateu. E o Everton faz a defesa. Esse é o Felipe Navarro. Certo ou errado? Abel Ferreira mexeu. Grita, moleque. 27 minutos. Olha o Richard Hills. Dentro da área. Liberdade. Cruzamento. Bola tá viva. Pediu o pênalti ali o Klaus. Tá dizendo que vai esperar um pouquinho. E o Flaco Lopes não entende o que aconteceu. Tá marcando escanteio ali na jogada. O Zé Rafael vai reclamar. Ele gosta. Pra colocar a bola na área. Veio o Rony. Dominou. Félix Torres chegou pra cobertura. Ele deixou o mini. Pra ficar bem claro. Saindo do Brasil. Qual o melhor jogador? Eu achava. Olha o Rony aí. Batendo pro gol. A bola vai pra fora. Felipe Navarro. A gente falou aqui uma situação anos atrás. Quando a gente trabalhava. E dá muitos frutos. Porque tem muita calma. Vamos Corinthians. O Corinthians chega ali. E o Júri Alberto. E o Júri Alberto balança a rede no Palmeiras. 41 minutos de jogo no segundo tempo. Jamais subestime o Corinthians. Mas o primeiro jogo decisivo. Olha o Rony aí. Ganhou do Cássio. Falta. E vai sobrar cartão agora pro Cássio. A dúvida se é o vermelho ou o amarelo. Tem que ver se o Rony tava em direção. É vermelho. Tá expulso. O Cássio tá expulso pela falta do Rony agora, Tomás. Foi mal o Cássio, né? Pra ficar tão super bem aplicado. Acho até que se ele não faz a falta. O jogador do Corinthians poderia brigar com o Rony. Pra evitar o gol. Mas é só. Gustavo Henrique, hein? É o Gustavo Henrique. Pela questão da altura, né, Tomás? Faz sentido. Faz sentido. No primeiro momento eu até pensei no Félix Toros. Mas acho o Félix Toros um jogador mais dentro. Talvez o Gustavo Henrique tenha mais mobilidade ali. Debaixo dos três paus. E o Cássio sai de maca. Porque foi um choque muito grande, né? Ele faz a falta. Merece o cartão vermelho. Mas acabou levando a pior. Porque foi realmente uma dividida dura ali com o Rony. Agora, trocou um possível gol do Palmeiras pela expulsão. É o menino. Deixa pro Piqueires. Piqueires pra fora! Tentou buscar o ângulo esquerdo do goleiro agora, Tomás. Você acha que tinha alguma chance da bola não entrar? O Cássio ali é uns 45 minutos. O Corinthians é guerreiro. Tá com a menos, mas vai querer ir pra cima. Falta marcada no Yuri Alberto. Essa foi na malandragem. Falta marcada. Tem a recuperação muito rápida. Que não seja nada de mais grave ali pro camisa 9 do Corinthians. Gente, o Corinthians marca e tem mais uma chance. Na luta! Na luta!